Fala pessoal, Anderson Hernandes aqui e nós vamos falar nesse vídeo aqui sobre a venda de produtos físicos na Monetize. Olha, a Monetize fez um negócio bem diferente dentro do mercado de produtores e afiliados. Eu acho bem interessante essas novas modalidades que nós estamos tendo aí. O que nós temos hoje de diferente, basicamente aí, dentre outras coisas, mas basicamente na questão da venda de produtos, que é a possibilidade de você trabalhar com produtos físicos pela Monetize. Então, a Monetize, ela usa a plataforma de pagamento delas, criou um programa de afiliados para produtos físicos e aí ela faz todo o processo de monitoramento e tudo mais. Então, como é que as coisas funcionam para você que vai trabalhar com produtos físicos? Então, vamos lá. Se você for um afiliado, então, por exemplo, você escolheu aqui um produto, vamos pegar aqui um produto aqui, aqui, kit barriga seca, ok? Então, você escolheu o kit barriga seca e aí você tem aqui a questão do preço dos produtos e, consequentemente, a sua comissão. Então, você escolheu, você vai fazer ali o processo de afiliação, aprovou a afiliação, você começa a fazer o processo de divulgação. Conforme acontece a venda, como é que funciona isso? Não é nada diferente do que já acontece no Hotmart, na Eduz e também na Monetize, na parte de produtos digitais. Você simplesmente vai receber a sua comissão pela venda e ponto final. Então, você é um prestador de serviço, então você não tem preocupação com a entrega desse produto, você não tem preocupação com a parte do preço de venda do produto, mas sim somente a sua comissão. E aí, o produtor, ou no caso ali, o importador, ou a pessoa que está cuidando da parte da venda direta, na qual você se afiliou, é que é o responsável pela emissão da nota fiscal, tá bom? Agora, vamos olhar para o outro lado, vamos olhar para o lado do produtor. Aí que nós temos o grande problema. Porque tem muita gente no mercado de produtores que viu a Monetize agora, essa maneira de você trabalhar com produtos físicos como uma maneira de você ganhar dinheiro com isso. E realmente é interessante. Só que uma empresa que trabalha com produtos físicos é uma outra categoria de empresa. Ela pode ser um e-commerce, mas ela é uma outra categoria de empresa. Então, por exemplo, quem vende aqui um kit desse aqui, são produtos, por exemplo, que são passados no corpo. Então, você depende de licença específica para a venda desse tipo de produto. Outra coisa, são produtos, por exemplo, que você vai ter que ter um estoque. Então, consequentemente, você precisa ter um endereço físico. Então, nós temos aqui dezenas de produtores e de afiliados na nossa sede física aqui, que é uma sede virtual para eles. Então, nós temos aqui a sede da Tactos. E aí, eles utilizam a sede como sede virtual. Porém, nesse caso aqui, não dá para utilizar para a venda de produtos físicos. Porque não tem como eu fazer o estoque de vocês aqui. Então, é importante que você entenda que para vender produtos físicos... Então, vamos voltar aqui à questão da loja. Você tem todos esses produtos físicos aqui e muitos outros que estão disponíveis aqui. Para fazer essa venda, existe um processo de circulação. Existe o acompanhamento do documento fiscal na circulação desse produto. Existe o estoque desse produto. Existem todos os procedimentos aplicáveis. A Tactos cuida disso? Cuidamos, sim. Basta nos procurar. Nós vamos analisar caso a caso. E vamos identificar como é que funciona o processo para esse caso específico. Para deixar a sua empresa regular. Você está com uma empresa que é de produto digital. Pode vender produto físico? Pode, desde que você faça o processo de transformação do digital para o físico ou mantenha as duas coisas, o que também é possível. Porém, precisa levar em consideração todo esse aspecto. Outra coisa, muito cuidado com a importação desses produtos. Você que faz a importação desses produtos, você precisa importar esses produtos de forma correta. Tem muita gente aí fazendo importação irregular. Importando produtos na pessoa física e vendendo produtos na pessoa jurídica. A importação para a pessoa física é uma importação para uso próprio e não uma importação para revenda. Então você precisa tomar mais cuidado para que você não tenha uma empresa irregular. Entendeu? Como é que funciona tudo isso aí? Pois bem, parece ser meio complicado, né? Mas a Tato está preparada aqui para te ajudar nesse sentido. Basta você entrar em contato conosco. Aqui no vídeo vai ter o link para você entrar em contato e falar com a gente. E nós vamos te dar a orientação necessária. Sucesso e até uma próxima dúvida. Tchau. 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 Obrigado.